Aos 67 anos, seu Edivar não abre mão de participar da confecção dos tapetes de Corpus Christi. Ele ficou responsável por um quarteirão inteiro e há mais de 30 anos faz tudo com a maior dedicação. Até o mês nós estamos preparando esse tapete, então a gente tem que ter muita fé, muita persistência para fazer tudo isso que nós fizemos aqui. Só na igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis, cerca de 300 pessoas ajudaram a fazer os tapetes, que cobriram 20 quarteirões. As figuras coloridas, feitas com os mais variados materiais, são tradição dessa festa que, para os católicos, marca a presença de Jesus na Eucaristia. Isabela trouxe o filho e o sobrinho para acompanharem os preparativos. Eu acho, sim, ele, meu sobrinho que está aqui, para ele já ir aprendendo as coisas da igreja, né? Já ir conhecendo o caminho de Deus. Na igreja São Sebastião, também em Divinópolis, o trabalho dos voluntários que ajudaram a fazer os tapetes começou às 6 da manhã. E este ano, os fiéis aqui da igreja decidiram trazer uma novidade para as celebrações de Corpus Christi. E escolheram materiais diferentes para fazer os tapetes, como roupas, cobertores e, olha só, até alimentos. E no final, tudo isso vai ser doado. Nós escolhemos alguns materiais, como tecido e gráficos, para a gente poder fazer o nosso enfeite este ano, para sujar menos as ruas, né? Para não ter trabalho das pessoas ficarem limpando depois. Nós vamos usar este ano muito cobertor para a campanha do agasalho, materiais como alimentos não perecíveis, que vão ser doados a entidades carentes. Vários quarteirões em frente à igreja foram enfeitados. Na baranda de casa, Dona Zélia acompanhou a movimentação. Há 30 anos, ela participa da festa. Simboliza uma coisa muito, muito sagrada, muito bonita, do Divino Espírito Santo, Santíssimo Sacramento, todos. A tradição que chegou ao Brasil com os portugueses se perpetua de geração para geração. Emanuele, de 10 anos, fez questão de ajudar. E a explicação para ela é bem simples. Porque eu gosto de trabalhar para Jesus.